Música 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 Tem como mudar a linguagem, né? É, tem como mudar O Lounger Acho que não tem pra português Não, mas o jogo em si tem Mas não é tudo Que é traduzido, não, também não Mas dá tudo trabalhando nisso. É. Entendeu. Tem um Teresinossauro ali. Eu não acho que a gente só peita em dois. Peita só em dois. Cadê o Rio? Um sumiu aí, até agora não voltou. Vamos ver se tem alguma coisa mais do nosso tamanho. Ó, e o Tiranus ali ó. É ele. E o touch também tá boa? Tá na metade. Eu consigo brincar já. Salve o Paulo, beleza? Venha. Tô vendo, tá muito top. Errou. A de quebra-perna. Ok. Também. E o Tiranus sozinho não peita a gente não. Ah, mas ele não tá sozinho. Lá vem quatro. Outro, lá vem três. Corre, corre, corre. Eu não tenho estamina velho. É só se jogar dos cantos. E daí tem um lugar pra pular. Lá na cratera. Eu não vou conseguir chegar até lá, meu Deus. Vou precisar de ajuda pra recuperar um pouco. Abaixando aqui eu vou tomar um banho já, volto já. Vem lá, filha da puta. Tá focando em ti. Não, tá não. Tô aqui focando em um, vai. Ah, eu tô acompanhando. Tu já pode vazar, acho eu. Se eu tiver estamina pra vazar, eu volto. Vem agora. Vem agora que eu preciso de estamina. Acabou total. Ah, eu tenho só um pouquinho, um pouquinho de nada. Vou tentar evitar aqui. Relaxa que eu tô conseguindo desviar. Eles não tem um giro muito bom não. Vaza, Léo. Vaza, 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 Léo. Só tô com beirinha de estamina, velho. Eu também. Pode se jogar direto aqui? Pode, se joga. Ai, porra, a minha estamina acabou. Vem, pula, sai, garfo. Consegui, consegui. Ó, um pulou, um pulou. Minha estamina tá subindo. Tão levando dano de queda. Porra, bicho. Deu merda, ó. Morri já. Vaza. Não, não continua lutando, não. É, sem estamina foi foda. Aqui, velho. Ah, nasci aqui perto. Deixa eu mandar agora. Qual é o grito de resistência, velho? É o quadro, pô, em exclamação. Mas eles, mas eles tão te atacando ainda? Hein? Leandro, se tu tiver falando, tu não tá ouvindo, não. Não, não tão atacando, não. Ah, então tá. Eles pulam também, pula? Não. Não, ele tá brigando com alguma coisa ali, mas é um cerato, passa por mim. Isso é um metria, dois metria. Um câmpito, nada de cerato. Caralho, é pra você que é um cerato, velho. Vai vindo a gente. Tá vindo em mim. Tá vindo em mim também. A gente briga com eles? Não sei. Eu fiz um. Possível. O bicho, maligene. O xe, ele veio atrás de mim, mas desistiu um pouco. Ele tá indo em tu? Tá indo em tu, olha, ajudar o outro. Vou recuperar minha estamina, Leandro. Caralho, esse bicho tem um desistinho. Agora eu tô atrás de um. Tá ruim ele? Tá. Tô indo. Tem que passar por mim. Precisa ganhar juros. Chegou, tem três, tem três. Fudeu muito agora. Vou passar aqui. Ô, Leandro, tu passou por esse lag aqui, não passou? A gente passou pela ponte desse rio. São três. Tô indo. Vou procurar ela aqui. Oxe, tem um Ket também, atacando também. Eu acho que um morreu. Morreu não, mas tá rosa aqui comigo. Tem outro aqui. Tá rosa aqui comigo, Leandro. Cheguei contigo, cheguei contigo, cheguei contigo. Vou morrer. Vocês estão caçando o quê? Errado. Vamos embora, velho. Eu vou morrer. Eu também vou. Eu tô pior, vou morrer de novo. Não, o TH tá muito ruim. Sem vida nenhuma. Tô atrás de um aqui que tá bem ferrado. Eu vou morrer. De novo. E agora que esse bicho tem veneno. Eles estão 2x2. Rapaz, eu ia matar o desgraçado. Nossa. Já tá até matado. Ih, morreu. Ah, pera. Oxe, morreu. Caralho, velho. É a live da Dudé que ela tá falando aí. Era muitos, velho. Então bora. Eu posso atacar ou fico de lá? Pode atacar, mas fica de longe, velho. É melhor. Pode atacar, mas fica de longe. A gente se usa de reserva. Aqui. Olha a da pedra olhando. Deu uma machadada no vermelho. Eles não são adultos, não. Esse daí não é adulto, não. Tá atrás dele. Esse olho que fica aqui embaixo é o quê? É combate. A gente tá em combate. Eita, rio. Caralho, que susto. Boa noite. Boa noite, Ivanilson. Fega, rapaz. Agora se fodeu. Ó, tamo se vingando agora. Me mataram quando eu tava desse tamanho aí de Serato. Agora tamo fazendo o mesmo. Deixa eu dar a morte dele carregada. Vá. Vou se alcançar. É. Eita. Rapaz, para de desviar, maldito. Tem outro metro atrás, né? Tem um mesmo. Vou dar um até ele. Pra ficar de pé. Tem dois metros mais atrás. Porra, tem um crocodilo vindo pra cá. Tem um crocodilo vindo pra cá. Vai de perto do crocodilo, porra. Aqui, ó. Esse verde aqui. E esse aqui, ó. Tô atrás da menor, porra. Tá morrendo. Meca um grande, pô. Ai, cara. Aí, esse crocodilo. Matei um aqui, matei um. Ameaça, ameaça, ameaça. Não continua o ataque, não. A vingança. Eu tenho a comida. Pronto, pode me cair. Ontem já me ringuei a minha morte. Não, ainda tem que matar mais um. Não, eu morri só uma vez. Não, eu morri duas vezes, mas uma foi por metro. A lateral da minha cara, olha. A lateral da minha cara, rasgada, olha. Tá toda... Eita, oitazão eu bem na cara mesmo. Aham. Maldito. E aí, morre. Tô chegando, ó. Tô chegando. Prendeu. Vai, vai, vai. No... O bicho passou por mim. Ué, como é que ele tá me mordando? Tá me mordando, tá me mordando. É não, ele não tá te mordando, não. É o veneno dele. É o veneno dele. Ah, cauda? Não, quando você morde ele, você fica envenenado. Ele é venenoso agora. Ah, entendeu. Ele passa o veneno, assim, pela pele dele. E aí, fica todo só. Voltou. Tenta barrar ele aqui. Pô, filho. Tem uma carregada nele. Esse é o outro, já. Ou ele trocou de skin. O bicho passou na minha frente, pô. Casualmente andando na tua frente, é isso. Errido nesses paredes. Ele saiu correndo, eu dei só uma no meio da costela. E aí, tá até... Ah, pegou na minha frente. Foi ruim ou não? Eu e eu. Não, ele tava noz. Acabou a estamina. Deixa eu dar uma, deixa eu dar uma. Carregada, carregada. Boa. Tombe. Tá ferrado, pô. Tá ferrado. Deixa, deixa eu ir. Sai, sai. Vai, vai, vai. Acertei outra. Tá morto. Tá correndo. Ele tá sem estamina. Tá sem estamina. Ele tá todo do lado. Matou. Correu. Boa. Vou pegar o troféu dele. Olha o dente dele aqui, ó. Boa. Dá pro ferrar isso. Dá pro ferrar. Só toma dano quem briga, pô. Como é o... A gente pegar o dente aí, como é que é? É, tem os troféu que o bicho adulto ele troca quando morre. Você pode arrancar da carcaça dele. Aí você entrega e você ganha a grow. Pô, Leandro, maldito. Pega na... Pega na... Pega na... Pega na... Pega na... Pega na... Pega na...